Um homem grande com armadura. Sem isso, você é o quê? Conheço caras que não têm nada disso e dão dez de você. Eu já vi esse filme. A única coisa pela qual nunca é você mesmo. Você não é um homem que se sacrifica. Eu vi meus amigos morrer. Você acha que isso foi o que de pior aconteceu, né? A pior parte é que você não morreu. Você não é um homem que deita no arame farpado pra outro poder passar. Acho que eu gostaria, Ana. Um de quatorze milhões a gente pensa, né? Diz pra mim quem é isso. Se eu contar o que eu descobri, ainda pode mudar. Dê meu respeito, Stark. Eu espero que lembre de você. É a jogada final agora. A verdade é que... Eu sou um homem de ferro. Sabe, você até pode não ser uma ameaça, mas pare de bancar o herói. Não é essa a missão? Acabar com as guerras pra podermos ir pra casa? Não é por isso que lutamos? Você tem muito a fazer. Mas e se eu não tivesse? Quer dizer, quando acabar... Eu te amo mil milhões. Eu te amo mil milhões. De onde foi que isso veio? É nanotecnologia. Gostou? Não pega da minha pilha. Stark, precisamos de um plano de ataque. Eu tenho um plano. Ataque. 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 Eu te amo mil milhões. D' roar. Ataque. N Voice. Foi um plano de ataque. Faltou em uma profissão. Faltou em uma pera. O salão só do outro dia. Um 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 dia. Transcrição e Legendas Pedro Negri